Bom dia rapaziada, boa tarde, boa noite mais um vídeo aí rapaziada do canal né e aqui o rapaziada a ventania que deu aqui na rj ontem meu irmão levou foi tudo olha isso aqui ó o estrago muita sujeira olha isso então rapaziada muita sujeira aqui ó o que caiu aqui ó o ninho de cibite no chão não tem mais nada o ninho de rolinha pendurado nesse cibite no chão tava com filhote né esses dias aí não sei o que houve com os filhotes se esse riatão voando conseguiu escapar ou se caiu no chão e algum bicho comeu eles entendeu rapaziada por conta que tava novinho né o chão e a ventania que deu aqui ontem na rj é triste rapaziada caiu caô nem virou o ninho de cabeça pra baixo da rolinha e o ninho e o ninho do cibite e o ninho do cibite caiu no chão não sei se os filhotes tavam já maiorzinho pra voar se virou comida mas é triste rapaziada mas é a realidade dois aves desse bicho da gente ser humano né deu uma ventania muito forte caiu muita coisa voa telha lá na rua de manhã tava vendo várias telhas no chão quebrada e o ninho dos pássaros também na natureza eu acredito que lá no morro em cima da serra muitos ninhos de passarinho deve ter vindo né pro chão quebrado o ovo filhotes vindo a óbito virando alimento para outras espécies né é assim que deus faz a peneira dele na natureza ser humano e nas árvores né cai frutas folhas flores é a peneira de deus para ficar os bons para sobreviver bom então é isso ai rapaziada os passarinhos ta devagar hoje tá muito calor aqui né tipo que um dia ta frio outro dia ta calor então os passarinhos ta sentindo ontem esquentou 40 graus na sombra hoje parece que o tempo ta mais fechado meio que nobrado com sol ta ventando ta mais fresco no sol ta caô mas na sombra ta fresco parece que vai vir chuva ai pra mais tarde então o tempo ta virando então é aquilo a gente pegou um final de semana chuvoso fresco ai vem faz um calor um dia dois dias de calor daqui a pouco vem chuva frio de novo então o tempo ta meio doido né então os passarinhos se acostumam com um tipo de de clima daqui a pouco vem outro clima aí vai ta frio calor calor frio então os passarinhos sentem rapaziada sai de baixo ta cantando ali comendo e cantando ta comendo a no tropica power que eu botei pra ele ontem a pena cara de ração achei a pau vai ter que fim né botei ele ta comendo e é isso ai rapaziada se passarinho ta desse jeito ai alto e baixo vamo que vamo o outro lado a cara de cima parece que ta entrando pra muda ta choco quando ta cantando sai de baixo ta respondendo um trinca ferro olha aquelas casinha lá em baixo lá na pera do morro é isso ai rapaziada vou te contar ai ó querendo pegar a ordem vai abrir e canta ai é isso os passarinhos ta altos e baixo vou acabar de cuidar deles aqui pendura ai no cantinho caso eles solta os cantos sabia sabia ta devagar porque eu troquei ela de gaiola mexi levei a passeio na peste quando voltei então ela sentiu um pouco do devagar então é isso ai rapaziada vamo que vamo até a proxima deixe seu like pra fortalecer se inscreva no canal se que é inscrito vem somar com a gente mais tarde eu vou fazer um video manejo ai né sobre os tico tico como é que eu to aprontando eles quatro e pouca da manhã tava cantando acredita deixa eles dormir aqui fora quatro e pouca da manhã estavam cantando ai então é isso ai rapaziada o canari já começou a cantar já começou a cantar as cinco da manhã só de baixo arrebentando então é isso ai deixe seu like fortalecer se inscreva no canal e fazer parte da família vamo que vamo mais tarde tem video ai do tico tico ai mostrar a vocês manejo top que eu to dando valeu é nóis até a proxima oi essa ai é a mais nova membra do canal sabe a Marangera ai ta cantando devagar cantando baixo cantando alto né ainda não ta pronta com o tempo ainda mexi na galá dela então com o tempo ela vai ficar top ta com pescoço pelado eu vou dar uma um remédio um iodo canto lindo iodo pra ela pra dar um levante e pescoço dela fica top valeu Valeu, tamo junto, até a próxima rapaziada